Famoso por estrelar os filmes de grande sucesso, Patrick Soares é considerado pelos críticos de cinema como um dos maiores artistas da sua geração. No entanto, o astro teve uma infância difícil, regada de abusos físicos e psicológicos, fato que o perseguiu até seus últimos dias de vida. Ele realmente deixou sua marca no cenário da cultura popular e foi por muito tempo considerado o barco dos sonhos, por excelência, dos anos 80 e 90. A verdade é que Patrick Soares foi um verdadeiro ícone dos anos 80 e 90, um astro mundial que influenciou toda uma geração. Mas mesmo sendo famoso por seus papéis principais românticos e movimentos de dança inimitáveis, nos bastidores, Patrick Soares passou por muitas lutas secretas ao longo de sua jornada para a fama, e também mesmo depois de ter alcançado o topo. Nascido no dia 18 de agosto de 1952 em Houston, Patrick Wayne Soares era ator, dançarino, cantor e compositor. Quando jovem, o artista estadunidense participou da Liga de Futebol americano, mas foi na arte que encontrou sua verdadeira paixão e vocação. Seu pai trabalhava como desenhista de engenharia e sua mãe era uma dançarina e instrutora de dança bem-sucedida e famosa, que dirigia seu próprio estúdio de dança. Desde cedo ficou claro que o jovem Patrick Soares tinha um carisma e uma qualidade de estrela únicos. A mãe de Patrick Soares foi uma figura de sucesso e bastante influente na cena dançante de Houston. Ela mesma é uma dançarina talentosa que ensinou a muitos aspirantes a dançarinos os truques do ofício. Foi por causa da influência dela que o jovem Patrick Soares foi apresentado ao mundo da dança ainda muito jovem, e cresceu tendo isso como uma grande inspiração. Ninguém sabia que ele ficaria conhecido por um dos movimentos de dança mais lendários de todos os tempos. Seguindo os passos da mãe, Patrick aprendeu patinação no gelo, balé clássico, e atuação. Mas nada foi fácil na vida do grande astro. Um documentário de 2019 revela que ele teria sofrido abusos na infância, principalmente por parte da mãe. Era casado com Isa Nimi, que o conheceu em uma escola de dança quando ele tinha apenas 15 anos. O documentário revela que sua mãe o batia constantemente. Em entrevista a uma revista, Lisa, com quem Patrick foi casado desde 1975 até seus últimos dias de vida disse que Jesse Wayne Swise, pai do ator, chegou a ameaçar se divorciar de Patis caso ela continuasse a agredir Patrick. Quando alguém exerce uma pressão tão grande, como a mãe fez com ele, algumas pessoas afundam. O documentário apresenta, ainda, a relação do astro com as drogas. Um amigo íntimo de Patrick chegou a revelar que o ator fumava cerca de 60 cigarros por dia. Patrick Swise morreu no dia 14 de setembro de 2009, aos 57 anos, devido um câncer pancreático. Sua companheira ao longo de mais três décadas, Lisa Nimi, realizou o último pedido do astro, ser cremado e ter as cinzas espalhadas na propriedade no estado americano do Novo México, cercada de belas montanhas, florestas e lagos. Um paraíso na terra para quem gosta de contato com a natureza. Segundo os laudos médicos, o fato do ator beber e fumar, mesmo após ser diagnosticado com a doença, agravaram sua saúde. Há um componente de autossabotagem que acompanha o fumo pesado e acho que isso era verdade para Patrick, disse o oncologista do ator. Tchau, tchau.